Hello, quarto ano! Tudo bem com vocês? A partir de hoje, Tia Sandy vai estar passando para vocês os vídeos da aula de inglês, tá bom? Então, hoje nós vamos utilizar nosso livrinho e vamos começar na unidade 3, tá certo? Unidade 3, lá na página 30, página 30, ok? Ó, certo? A gente vai começar aqui, esse assunto, tá bom? Então, todo mundo acompanha o seu livro, prestem muita atenção, certo? Tanto na pronúncia, quanto nas situações, tá certo? Para a gente entender o uso, certo? Da palavra em inglês, tá bom? E as situações em que devemos utilizá-las, tá bom? Então, vamos lá! O primeiro assunto, né? O assunto que a gente vai estar iniciando hoje É o assunto at the club At the club As meninas estão indo, ó, aproveitar, está um dia de sol nesse ano E as meninas estão indo aproveitar esse clima, esse climinha quente Então, elas estão indo para... elas estão indo ao clube, tá certo? Então, no clube Mas elas estão aqui, ó, com óculos de sol, com as bolsinhas, com as coisinhas, camisetinha, chinelinho, certo? Então, vamos observar a primeira ceninha, tá certo? Aqui, nós temos as meninas, girls, na piscina, né? Elas estão lá na beirinha da piscina, tomando um solzinho e aproveitando este clima, este clima quente Então, esta garota aqui, então ela diz assim, ó What's the word like in Scotland today? E a outra menina diz assim It's raining Ok? Daí vem o outro menino, boy, né? Boy, ele vem passando, aí ele Aí aqui, a outra menina, a outra girl, diz assim What's the word like in New York today? E aí ele diz assim It's closed E aí, ele diz What's the word like in São Paulo today? Então, ela diz assim It's windy Então, ela tá acompanhando como está o clima através do celular, né? A gente pode ver aqui, ó Elas olhando o celular e acompanhando como está o clima, certo? E aí, eles perguntam no diálogo Como está o clima na Escócia? Aí, ela diz que está running Que é chovendo E aí, ele diz que ama o clima de sol O clima de calor Aí, depois, ela pergunta que Como está o clima hoje em New York, né? Em Nova York E aí, ele diz It's closed 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 é É um clima Que nem tá sol E nem está chuva, certo? Então, o clima é equilibrado E aí, aqui, ele pergunta Como está o clima em São Paulo hoje? Está muito vento, certo? Então, o Indy Quer dizer que está ventando bastante Então, vocês vão poder acompanhar No livro de vocês Essa situação, tá certo? Sempre lembrando Que a gente deve entender O que está acontecendo ali Certo? Então, foi isso aí Esse momento que a Tiação Tentou passar pra vocês Então, agora Esse diálogo Ele traz pra gente Falando sobre o clima O ar é clima, ok? O ar é clima Na outra página Nós vamos ver Os climas Que nós podemos encontrar O tempo, ok? Primeiro clima É esse aqui de cima, né? Que nós temos aqui o boy Passeando pela praia, né? Diz assim It's sunny and hot Ok? It's sunny and hot Então, tá sol e está quente Está sol e quente, ok? It's cloudy Cloud é um clima amêno É um clima assim Que nem está chovendo Nem está fazendo aquele sol, tá certo? Então, temos nuvens E temos um sol, ok? It's running Running é chuva, ok? It's windy Windy É aquele clima Cheio de vento, ok? It's snowy And cold Que é um clima De neve, tá certo? Um clima frio Tá bom? Então, vamos dizer com o tia It's sunny and hot It's sunny And hot It's cold It's cold It's rainy It's rainy It's windy It's windy It's snowy It's snowy And cold And cold It's snowy And cold Ok? Então, agora Nós vamos ver as atividades Tá bom? Nós vamos realizar juntos A página 33 Tia vai dizer como está o clima Na alternativa A E Ok? Vocês vão circular Tá bom? E depois vocês vão realizar A página 34 Tá bom? Observem, tá certo? Primeiro eu vou começar pela letra A Eu vou dizer um clima E vocês vão circular O clima que a tia falou Tá bom? Primeiro Look Look At the Window It's sunny And hot Ok? Sunny And hot Então, qual desses climas está Sunny And hot Então, vocês vão circular Na letra A O clima que representa Sunny And hot Ok? Segundo, né? Na letra B Diz assim Oh No It's running Running Então, ó Qual desses climas aqui Desses três está Running Aí vocês vão circular Na letra C Diz assim It's windy And cold Take a cold Então, ó Tá windy And cold Ok? Wind And cold Tá muito, ó Wind And cold Ok? Então, na letra D Ele já diz assim It's freezing Frizing Certo? It's snowy Letra E Ele diz assim It's cold Cold Então, qual dessas Dessas alternativas Está Cold Ok? Então, ó Agora, a gente vai corrigir Tá certo? Assim, ó Look At the window It's sunny And hot Ok? Então, sun And hot Né? Essa aqui tem O sol Porque tá quente Tá o sol Aparecendo Tá certo? Então, tá um dia Em sol Varado Na letra B Ele já diz assim Oh, no Oh, no It's raining Então, ó Está chuva Então, a gente vai circular A chuva Na letra C Ele diz assim, ó It's windy And cold Take a cold Então, tá um dia Tá ventando bastante E está fazendo Muito frio Certo? Ali, ó Então, na letra D Ele já diz assim It's freezing Está gelado It's snowing Então, está nevando Certo? E na letra E Ele diz assim, ó It's cloudy Cloud Então, está aquele dia Né? Que tem nuvens Tem o sol Tá certo? Tem a nuvenzinha Tá um dia nublado Tá certo? Então, ó Vocês vão realizar Tá certo? A página 34 34 Vocês vão completar As frases Com as palavrinhas Aqui De como está o clima Tá certo? Worry Como está o clima Tá certo? Vocês vão completar Qualquer dúvida Vocês podem consultar A tabelinha Tá bom? E aqui Vocês vão preencher Como está o clima Na cidade de vocês Vocês vão escrever Aqui o clima Como está E vão desenhar Representando O clima Da nossa cidade No dia de hoje Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo